Fala galera dos Escalapetites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapetite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo de Universe Sandbox 2. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos conferir experimentos bizarros da comunidade Universe Sandbox, lá da Steam. É, pois é, vamos explorar alguns experimentos como briga de buracos negros supermassivos e até mesmo animais exóticos gigantes espalhados pelo sistema solar. Então antes de mais nada se inscreva aí no canal dos Escalapetites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, esse primeiro experimento aqui, imagine uma baleia gigante vagando pelo Universo. É, pois é, mais ou menos esse cenário aqui que nós temos aqui nessa simulação. Aqui praticamente nós temos nossa Via Láctea inteirinha aqui, nossa galáxia. E lá pessoal, uma baleia de proporções colossais, cara. Na verdade, eu não sei nem como que conseguiram deixar aqui uma baleia tão grande assim, cara. Olha só isso. Eu até vou tentar selecionar ela aqui, dá até umas bugadas aqui no Universe Sandbox, mas olha o tamanho. Dessa baleia aqui, pessoal. É, pois é. Ela é como se fosse uma fração do tamanho do Universo observável, cara. Muito, muito grande mesmo. Até para vocês terem uma noção, eu vou adicionar galáxias aqui ao redor dessa baleia, olha só. Aqui nas galáxias, por exemplo, a IC 1101. Uma das maiores galáxias conhecidas. E olha só, se aproximando aqui da IC 1101. Olha só isso, cara. Ela fica pequenininha aqui perto da baleia. Então é como se fosse uma baleia e o Universo, né? Bizarro, cara. Ela é realmente muito grande. Não sei como conseguiram, né, deixar essa baleia tão grande assim aqui pelo Universe Sandbox. É até meio bugado, tá vendo? Mas... Fica aqui como uma curiosidade, né? Eu acho que talvez esse daqui pode ser um dos maiores objetos já criados aqui no Universe Sandbox. Olha, eu vou adicionar novamente aqui a nossa Via Láctea. Olha só, Via Láctea. Na verdade, nem dá pra colocá-la direita aqui nas próximas... Ah, não. Dá sim, olha. Colocar a nossa Via Láctea bem mais pertinho ali dela, olha só. E vou me aproximar. Deixa eu ver se eu consigo. Ok. Olha só isso, pessoal. Sinistro, hein? Então, é a hora que eu disse ali. Praticamente uma fração do Universo observável, né? Não é brincadeira. Olha a proporção, né? O tamanho dessa baleia em relação aqui à nossa galáxia. Sinistro. Primeiro aqui dos experimentos bizarros. E agora, pessoal, olha só. Imagine aqui uma disputa entre Sagittarius A e uma espécie de Sagittarius B. Imagine dois buracos negros supermassivos. Na verdade, esse é o buraco negro do supermassivo, que fica no centro da nossa galáxia, Via Láctea. E nesse cenário aqui, nós temos Sagittarius A e Sagittarius B. Então, o que aconteceria, basicamente, com a presença de dois buracos negros supermassivos próximos? Então, vamos lá. Dando play aqui na simulação em 3, 2, 1 e vai. Olha só, pessoal. Dei o play aqui na simulação. Desse lado aqui, Sagittarius B, né? E do outro lado ali, Sagittarius A. Deixa eu colocar aqui as órbitas. Não aparece nada, ok. Vamos ver o que acontece, hein? Olha, bem aqui no centro, cada um dos buracos negros. Parece que eles estão em aproximação aqui, hein? Quem ganha isso, hein, pessoal? Então, olha só. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui no tempo. Olha, Sagittarius A e Sagittarius B. Será que rola uma fusão entre ambos? Olha, vamos ver. Eles estão se aproximando. Vamos ver, olha. Dois buracos negros supermassivos em aproximação. E o que acontece? Vamos ver. Uou! É, pois é. Basicamente, pessoal, a aproximação de dois buracos negros, né? Ela pode acarretar a isso. Na verdade, uma fusão entre ambos. E a resultante é um buraco negro com uma maior massa, né? Já que aconteceu ali uma fusão entre os dois. E acaba resultando aqui em um buraco negro ainda maior. E mais massivo, consequentemente. Vamos tentar ver o poder desse carinha aqui. Se eu pegar alguns planetas aqui. Vamos adicionar em torno dele. Vamos ver, olha. Eu vou pegar aqui alguns planetas. Muitos planetas aqui em torno dele. Olha só. Só pra gente ver o que acontece. Muitos e muitos e muitos planetas. Ok. Beleza. E olha só. Olha o que que rola, pessoal. Aqui numa fusão, pós-fusão, de Sagittarius A e Sagittarius B, entre aspas, né? Olha. Alguns exoplanetas resultantes aqui. Uou! Olha isso. Sinistro, hein? Então, consequentemente, um buraco negro com maior massa. Mais massa, né? E, consequentemente, também um tamanho maior. Interessante. E ali, o buraco negro supermassivo, bem ali ao centro, cara. Se a gente avançar mais aqui no tempo. Olha só. A longo prazo, o que que acontece? Todos esses planetas toicinhas torrando em torno dele. E acaba formando, né? Ficou o efeito como se fosse um disco de acreção aqui em torno do buraco negro supermassivo. Interessante. Vamos para o próximo. E agora, pessoal, olha que legal. Nós temos aqui um sistema planetário, só que em torno aqui de quatro estrelas, cara. Pois é. E essas estrelas, na verdade, elas se comportam como se fossem protoestrelas, né? Perceba a quantidade de elementos ali em torno delas. E um exoplaneta bem legal aqui, que foi colocado aqui nessa simulação, né? E esse cenário aqui, pessoal, olha só. Nós temos aqui essa estrela. Olha. Aparentemente, uma estrela aqui, uma anã amarela. Lembra? Como se fosse uma anã amarela, né? E tem mais estrelas, olha. Tem uma outra estrela aqui. Na verdade, como se fosse uma gigante vermelha, né? Então, uma gigante vermelha com uma anã amarela. Imagine um cenário como se fosse a Betelgeuse com o nosso sol em torno dela. E desse outro lado aqui, tem uma outra estrela também. Impressionante a quantidade de elementos aqui. Olha. Tem essa outra estrela como se fosse a Hegel, por exemplo, né? Uma estrela gigante azul. E lá do outro lado, nós temos aqui como se fosse uma estrela branca da sequência principal. Então, um cenário bem interessante, né? Praticamente, quatro dos principais tipos de estrelas, né? Uma anã amarela, uma gigante vermelha, uma estrela azul e uma estrela branca da sequência principal. Todos juntos aqui em um sistema, né? Muito legal, cara. Olha. Uns exoplanetas diferenciados aqui. E bom. Vamos fazer uma supernova aqui pra ver o que acontece. Então, vamos lá. Aproveitando aqui no conjunto de quatro estrelas. Vamos fazer. Colocando aqui nossa ferramenta de detonar em 3x1. E vai. Uou. Ok. Olha só isso, pessoal. Ali uma supernova rolando. Do ladinho aqui do exoplaneta, né? Olha só isso. E ela vem se aproximando. Olha só isso. Que sinistro, hein? É, pois é. Ah, olha que interessante a ideia que eu tive, pessoal. Será que essa supernova é suficiente pra, né, danificar o sistema vizinho aqui? Vamos ver. Olha, eu vou avançar mais aqui no tempo. Será que a supernova, ela chega? Vamos ver. Vamos lá. E olha. Supernova vem se aproximando. Será que ela consegue danificar esse estrelo aqui, né? Todo o sistema dela, olha. Supernova expandindo, expandindo, expandindo. E olha isso. PC fritando aqui, pessoal. Acho que tá dando pra perceber. Mas olha que legal, cara. De um lado ali, onde rolou a supernova, né? E ali o sistema da gigante vermelha vizinho. Todos os elementos. Até que é bem satisfatório ficar olhando essas supernovas assim, olha. E ela vai passando aqui por todo o sistema. Olha isso. Obviamente. Daí altíssimas temperaturas, né? Vai rolando. Nossa, olha que bizarro, cara. No momento ali da onda de choque que vai se aproximando do novo sistema. Olha. Tudo torrando pra... É. Olha, todos os detritos eles vão queimando, né? E o cenário que a gente tem é esse. Sinistro, hein? Legal. E pra fechar esses experimentos bizarros aqui, pessoal. Olha só isso. Seria como se fosse uma Terra alternativa aqui. Em uma realidade alternativa. De uma ficção científica, cara. É. Pois é. Olha só isso. É como se fosse um planeta Terra com um sistema de anéis bem próximos aqui, né? A lua aqui entre o sistema de anéis, né? E um anel externo ainda. Olha que bizarro isso daqui. Bem interessante. Por sinal, né? Deixa eu avançar aqui no tempo pra ver o que acontece aqui, olha. Avançando no tempo, ok. É. Uou! Repare que conforme o avanço rápido de tempo, né? O sistema de anéis aqui, ele vai meio que se deteriorando, cara. Interessante. Bom, pessoal. Mais uns experimentos bizarros aqui, então, né? Espero que tenham gostado. Que é uma série aqui do Universe Sandbox. Sugestões? Deixem nos comentários, tá, pessoal? Que os Escalaptites vão lá e exploram ou simulam. E se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!